E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Mr. Betano. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um top 5 plantas mais fáceis para aquários high-techs, tá bom? Então, eu separei aqui para vocês 5 delas, que são até de fácil acesso para vocês que querem se aventurar no high-tech, beleza? E vale lembrar que um aquário high-tech é aquele aquário com uma alta demanda, né? Com uma iluminação forte, CO2, boa fertilização líquida, substrato fértil, ou seja, tudo o que é necessário para a máxima capacidade de saúde das suas plantas, tá bom? Então, vamos lá para o vídeo. Número 1, calitrique. Muitas pessoas falam calitriche, né? Mas, como vem do latim, acaba se tornando o C-I-H, acaba se tornando um Q, né? Então, fica calitrique. Então, esse é o nome correto dessa planta. É uma planta que, dentro de um aquário high-tech, vocês tiram de letra. Porque é uma planta que, dentro de um ambiente desse porte, dentro de um high-tech, ela se torna uma planta muito fácil, tá? Em ambientes low-techs, ela pode até desenvolver alguma coisa, mas, provavelmente, ela vai ficar feia, vai começar a buscar a luz e isso acaba fazendo ela crescer demais, né? As folhas ficam muito afastadas uma da outra. Muitas pessoas chamam isso de estiolamento, né? Então, onde a planta não fica tão legal assim. E, com o tempo, ela acaba miando, né? Acaba partindo para outro mundo. Então, em ambientes high-techs, aí sim, ela fica linda demais. Com um bom substrato fértil, um bom CO2, boa fertilização líquida. Uma baita de uma iluminação para ela estar sempre ali com a saúde em dia. Então, é uma planta que eu recomendo para vocês que, em ambientes high-techs, ela se torna uma planta fácil de cultivo, tá bom? É uma planta carpete. Então, para quem gosta daquele carpetinho no aquário high-tech, fica aí com uma excelente opção. Número 2, Eleocares mínima. Essa é uma das mais conhecidas dentro do high-tech, né? Outra planta também que vocês podem formar carpetes ou até mesmo grandes arbustos, que fica muito bonita também, diga-se de passagem. É uma planta que vocês conseguem manter até num medium-tech, que não tem problema nenhum. Ela acaba crescendo um pouco mais, né? Mas ela consegue ainda manter uma beleza bem bonita, bem interessante dentro dos seus aquários. Em ambientes low-techs, nem tente, porque ela vai partir para outro mundo. Ela não vai ficar ali por muito tempo. É uma planta que tem uma exigência mais alta, mas em ambientes high-techs, vocês conseguem mantê-la perfeitamente bem. Não terão grandes dificuldades. Vão conseguir manter com uma boa iluminação, CO2, substrato fértil, fertilização líquida. Enfim, tudo que é necessário para a saúde plena dessa planta, tá? É uma planta de fácil acesso, pelo menos aqui no Rio de Janeiro não é tão difícil de encontrar. Vocês acham aí com certa facilidade. E é uma plantinha que dá até algumas flores. Então, dependendo aí do seu sistema, se tiver aquele high-tech bem bombadão, vocês vão conseguir ainda florir essa linda planta. Tá bom? Número 3, Hidrocotile tripartita. Também conhecido como o famoso trevinho, né? É uma planta muito fácil para vocês conseguirem manter em high-techs. Em medium-tech, vocês já conseguem perfeitamente bem. Já conseguem ótimos resultados. Tem pessoas que conseguem até manter em low-techs, para vocês terem uma noção, tá? Mas é aquilo. No low-tech, ela vai ter aquele problema de estiolamento. Ela vai crescer muito. As folhas vão ficar muito espaçadas uma da outra. Tornando um design não muito agradável aos nossos olhos, tá? E provavelmente não vão conseguir mantê-la por muito tempo dentro do aquário. Ela tende a miar com o tempo, tá? Então, o mais recomendado mesmo é manter a partir do medium-tech para o high-tech. Que assim vocês vão conseguir excelentes resultados. No high-tech, então, vocês vão conseguir com extrema facilidade. Ela vai alastrar o aquário todinho de vocês. Vocês podem utilizar aí como carpete. Ou como uma forração, né? Criar alguns arbustos também dentro do aquário. Dá para vocês brincarem bastante com esse tipo de planta, tá? Então, tem que ter podas com bastante frequência. Se vocês querem ter um carpetinho, né? Porque ela cresce muito rápido. Ou se vocês querem ter arbustos maiores, mais cheios, né? Vocês podem até podar com menos frequência. Para vocês conseguirem um resultado mais puxado para o arbusto, né? Que fica também muito bonito. Eu, pessoalmente, acho mais bonito como arbusto. Tendo em vista que ela tem aquele formatinho de trevo, né? Que deixa o ambiente bem bonito. Quando ela cresce um pouquinho mais, ela fica ali próximo a troncos, em rochas. Mas sempre com um bom substrato fértil, tá, galera? Mas, de qualquer forma, vale a pena. É uma planta super legal para vocês cultivarem em ambientes high-techs. Número 4, Glossostigma. Outra planta também super bacana aí. Utilizada muito como carpete também. É uma planta bem antiga já no aquarismo. Uma das primeiras carpetes, né? Que a galera costuma trabalhar bastante. Muito bonita. Pode utilizar também como arbustos. Que também fica muito bonita. É uma planta fácil estando dentro de ambientes high-techs, tá? Vocês vão tirar de letra. Fica ótimo para quem está querendo começar a se aventurar em um ambiente mais high-tech, né? E não quer iniciar com uma planta muito chatinha, né? Por assim dizer, muito exigente assim. Já a Glossostigma, não. Em ambientes high-tech, ela se torna extremamente fácil de ser cultivada. Se alastra tão rápido quanto a Hidrocotile tripartita. É uma planta muito legal que vocês vão gostar bastante. Bom também, provavelmente, podar com bastante frequência, né? Mas se vocês querem aqueles arbustos bem cheios, vocês podem podar com menos frequência. Só fazer aquela poda de manutenção para poder fortalecer a planta, tá? Porque para quem não sabe, as podas são extremamente importantes. Não só para tirar o volume de dentro do aquário, como também fortalecer as plantas. As plantas gostam, em determinado momento, de serem podadas. Se elas crescem mais fortes, ficam mais bonitas também. Elas acabam criando mais volume, né? E a Glossostigma é uma dessas plantas, tá bom? Número 5, Ludwigia Red. Essa daí é sensacional. Essa eu tenho aqui, vivo cultivando aqui em casa. Até mesmo em ambientes um pouco mais puxados para o low-tech. Ela consegue ficar ali ainda por um bom tempo. É claro que ela não vai ficar tão vermelhinha como gostaríamos que ficasse, né? Mas ela, em medium-tech também, ela funciona perfeitamente bem. Em high-tech, então, é uma maravilha. É muito fácil de ser mantida. Só colocar num bom substrato fértil, CO2, boa iluminação, fertilização líquida. E vocês vão ver essa planta se alastrando muito fácil. E a propagação dela é mais fácil ainda. É só cortar os talinhos, replantar e vocês vão ver a planta ficando cada vez mais cheia dentro dos seus aquários, tá? Então, fica aí com uma ótima sugestão de planta para high-techs, tá bom? E eu vou deixar para vocês aqui dois vídeos super legais falando sobre plantas, tá? Então, aproveitando o gancho desse vídeo, tá aí. Dois vídeos super legais para vocês curtirem. Não deixem de clicar, hein, galera. Valeu? Então, nos vemos lá. Tchau, tchau.